Olha que maravilhosa! Hi, Gontias! Tudo bem com vocês? Eu vou fazer aqui hoje, nesse banheiro, a Stress Ball Galáxia que brilha no escuro! Ah, e pra você que assistiu o último vídeo de Orbs que brilham no escuro e achou que elas não brilham, fica aí que você vai ver, tá? Eu já posso entrar dentro dessa banheira. Como vocês sabem, isso daqui tem lá na loja. É aquelas almofadinhas, tá ligado? Esse óculos também, esse óculos é a minha glicórdia, com as coisas que a gente fala, olha isso! É um óculos todo cheio de glicórdia, e ele é de coração, cara. Vamos fazer esse balão, é agora. Vou colocar glitter aqui dentro também. Estrelinhas. Agora eu vou colocar glitter, uma colher de glitter dentro da garrafa. Isso aqui pode dar muito ruim. Mais glitter, porque tudo precisa sempre de mais glitter. Se cair dos lados também, a gente não tem problema. Agora eu vou abrir a boca do balão. Vou jogar aqui dentro. Tem que estar bem presinho, senão faz uma vaganta no banheiro, tipo meu. Essa bolinha que você tá vendo aqui, você acha que ela vai ficar pequena? Não, ela vai ficar gigante, sério, porque esse balão é muito grande e ele é resistente a gazelio. Muito legal. Deixa eu ir apertando assim e aí vai entrando. Olha que legal. Olha que legal, porque o balão era transparente, eu coloquei glitter, e porque a Elvis é um pouco molhada, fica todo cheio de glitter no balão inteiro, cara. E é legal porque eu comprei esse balão maluco aqui, que ele vem com confete, ó. Ó, é pra usar e colocar confete dentro. Daí eu vou colocar uns confetinhos aqui dentro também, pra ficar meio unicórnio. Vou colocar o confetinho aqui dentro. Ele tá cuspindo purpurina. Agora, vem a parte mais difícil, que é você conseguir fazer com que o ar daqui não saia, e você coloque nessa boca gigante aqui. Pode fazer o garrafo pet também, tá legal? Consegui! Ai, que legal, tá entrando o confetinho lá dentro. Olha o confetinho entrando lá dentro. Olha, nós vamos encher muito de ordens. Como eu tenho que tirar e colocar o balão toda hora aqui nessa boca da garrafinha, eu resolvi fazer uma bagaceira, e pegar essa garrafa que tem dois buraquinhos, que é de uma garrafinha de amaciante, tá ligado? Isso deve ser aí na sua casa. E aí você coloca com a garrafa aqui dentro, eu enchi um montão de uma vez, e aí a outra boca você coloca dentro do balão, e aqui você sopra. Eu vou colocar uma máquina Que eu não aguento soprar Acabou o ar Olha a máquina É de encher um colchão Eu não aguento mais soprar Deixa eu soar o poder dessa máquina! Olha, que maravilha! Toro! Aí eu tenho que começar tudo de novo! Vou começar de novo, então! Aí eu coloquei o balão aqui já cheinho E eu enchi as óvias aqui Estouraram tudo aqui nas óvias Enchi aqui, pus aqui dentro de novo E agora eu vou usar mochilinho Porque eu aguento mais soprar Ai, que legal que ela tá ficando! Eu adicionei umas estrelinhas Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho no cocotinho Que eu comprei Que elas são todas cheias de glitter Ai, não ficou muito legal! E as estrelinhas tá soltando o couro, olha! A gente tava juntando com a água, com as óvias que estão estourando Tá ficando muito legal! E é muito gostoso de afetar! Olha o tamanho disso! Olha isso! Tá toda cheia de glitter, toda colorida E eu acho que eu vou parar Porque, sério, a outra estourou mais ou menos nesse tamanho E eu tô cagada de medo, né? Essa aqui estourar também Que dá bastante trabalho pra encher E aí agora eu vou marcar Quem tá pronto pra ver o stress ball que tá aqui comigo? Que há muito galáxia, sério, eu vou apagar as luzes E vocês vão vê-la brilhando no escuro E ó, tá lá em brilho no escuro e galáxia E unicórnio e arco-íris Tá vendo essas bolsas que estão aqui atrás de mim? Então é pra você levar pra escola, amiga É a radar lá, olha só Eu tô lá na minha loja linda! www.olihardio.com Agora isso é a hora mais legal do vídeo Que é a hora que eu vou mostrar pra vocês A estoura só brilhando no escuro E ó, já deixa seu like aí Porque a meta de like tá 100 mil E aí eu vou colocar essa bola Que vocês viram um gigante stress ball Dentro do micro-ondas Então imagina ela lá dentro do micro-ondas Com dois minutos Estourando o micro-ondas do meu lado Fazendo uma maior bagunça Será que ela estoura? Será que ela estoura? Dá like! Vê! Ó, Vê! Vê! Apaga o zinho pra mim Paga aqui, paga aqui 3, 2, 1 Olha que maravilhosa! Olha essa bola que maravilhosa! Olha essa bola que maravilhosa, cara! Agora eu entendi o que ela chama stress ball Vai tirar o stress Nossa, muito gostosa! Olha, você tá vendo alguma luz aqui dentro da bola transparente? Você tá vendo? Você tá vendo alguma luz negra aqui dentro? Não, pera Acende a luz que eu quero que você veja Que aqui dentro do banheiro não tem luz negra Não tem nada É, eu tô vendo a luz aí! É, tá vendo a luz aqui dentro, né? É, tá vendo Acende a luz, acende, acende, acende Acende a luz? Então vamos lá Acende a luz e mostra esse banheiro inteiro que falou Que não tem luz negra nenhuma Tá? Não tem nada aqui É, mostrando o banheiro Não tem luz de banheiro, não tem luz de banheiro, não tem nada Tá bom? Viu? Agora apaga de novo pra todo mundo ver Deixa eu ver a bola se tem luz Olha, gente, ela é transparente Olha, ela é transparente Como assim? Vamos apagar a luz Vou mostrar o teto Vou mostrar tudo Vou mostrar tudo Ready? Agora 3, 2, 1 Olha isso, cara, que maravilhosa Ela tá brilhando no escuro mesmo Imagina isso dentro do micro-ondas, cara Imagina isso dentro do micro-ondas Tô com vontade de morder, real, ela Doido Doido demais Eu vou fazer mais, eu quero sentar em cima delas Deixa eu ver, rapidão Véi, que massinho Olha Olha isso aqui Deixa eu tirar a mão pra mim Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Nossa, véi Vou dormir com ela Olha isso Olha que gostoso que ela é Olha 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 Ela brilha no escuro mesmo É, ela brilha no escuro Ela brilha no escuro que é óbvio Se é óbvio no escuro, agora Brilha no escuro Eu gostei muito De fazer essa bola Foi muito legal, velho Olha isso Que bola de canto De stress ball E ela brilha no escuro Ela é muito galáxia, cara Então se você quer ver ela dentro do micro-ondas Meta de like 100 mil Então deixa seu like aqui embaixo Manda pros amigos Tudo, WhatsApp Tá bom, amiga? Mota pro pessoal lá da escola Da sala inteira, tá? E ó Comenta aqui embaixo Hashtag Quero ver na micro-ondas Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreve bem aqui, tá bom? E você pode ver também dois vídeos Que você vai gostar Eu tenho certeza, ó Tem esse vídeo aqui E tem esse vídeo aqui Daí você assiste um ou outro Ou os dois, tá bom? Um beijão enorme pra vocês E até o próximo vídeo De óbvio Você tá meio esquisado Tchau